Ai, veja que sonho, Brit! Ô, Maico! Cadê os milhares de candidatos que tu vai anotar? Tem ninguém aqui? Mas já já vão chegar. Você sabe que pobre tem fama de atrasado, né? Ah, isso é mesmo. Sabia que eu já fiquei famosa, cardíaco, parei no jornal e tudo? Mentira, de quê? Me atrasei pro Enem. Para de rir, tá? Fica estranho. Amor, eu vou pedir um favor, Anjo. Evita ficar circulando aqui pela laje. Acho que é. Brit, porque isso aqui é um salão de belê... Ei, ô, Maico... Eu não tô... Eu estava na hora de casa, não vou na minha louça. Tu falou pra eu vir aqui. Eu vim aqui, tu falou pra eu não circular. Mudei de ideia, querida. Porque, como eu estava dizendo, isso aqui é um salão de belê... Zá! E não a hora do spam? Tô! Então, você vá... Zá! Tá bom? Eu não quero que a clientela associe a sua imagem com a... Tô sentindo um cheiro. Não fui eu. Não, é cheiro de homem. É cheiro de bofi... Ô, Bret. Olha como a comunidade tá bem frequentada. Maico, Jesus do céu, que homem é esse? Ele não mora por aqui, não, porque eu nunca vi ele no Tinder. Tudo bem? Me chamo Juliana. Oi, Juliana. Prazer. Não... Satisfação, Juliana. O prazer veio zá-zá. Deixa eu te falar. O seu primo da Sueli veio fazer o teste pra cabeleireiro. Ai, que legal. Você chegou na hora certa. O que foi que a nossa mãe parou, que não queria outra pintosa aqui em casa? Ô, Bret, ela falou que você ia ser modelo e que eu ia ser policial. Olha no que deu. Querido, olha só. Diga uma coisa. Você tem habilidade com tesouras? Claro. Na verdade, eu pego na tesoura como ninguém, mas o meu lance mesmo é a navalha, entendeu? Entendi. Corta pros dois lados, né? E fala pra mim, como é o seu trabalho de repicar? Ah, é ótimo. Na verdade, o que acontece? O meu currículo, ele é bem longo. Eu imagino, eu imagino. Vamos ver que a vaga tá de pé? Querida, a vaga não só está de pé, está aberta, e a minha em específico está ganhada pra tu. Se tu quiser... Britney, pra dentro. Me apaixonar nada! Não, não pode! Ô, Juliano, é o seguinte. A gente vai ter que fazer um teste, tá? Vamos fazer assim... Eu preciso saber como é a sua tesourada. Entendeu? Se quiser, pode me fazer de cobaia, mas eu dispenso a tesourada que eu prefiro uma pentada. É teste, Britney, não é penitência. Não, pode ficar sossegado, imagina. Eu não fujo de um bom trabalho. Que bom, Juliano, que bom. Porque nós... Nós vamos trabalhar em dupla. Eu e você, tá? Eu seguro a tesoura e você corta. E eu faço o quê? Você some do meu campo de visão. Desaparece daqui.